Domingo no Fantástico, polêmica, um desafio a Michael Jackson, provar num tribunal que não tem o rosto todo deformado pelas cicatrizes das cirurgias plásticas que fez. Aventura, o repórter Luiz Fernando Silva Pinto mostra como é a diversão mais arriscada e mais discutida do momento. Brincar de batalha aérea em aviões de guerra a mais de 300 quilômetros por hora e para participar nem precisa ser piloto. Domingo no Fantástico, oferecimento Banco Sudameris, saia da multidão, seja nosso cliente. Para vencer, todo país precisa correr na mesma direção. Os empresários têm que fugir da defasagem em relação aos competidores internacionais. Os trabalhadores devem correr atrás da produtividade. E os consumidores devem exigir qualidade e preços baixos e não esperar que só o governo faça isso. Por isso, o governo do Brasil criou o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade. O governo do Brasil dá partida, mas a vitória depende de toda a sociedade. Participe! Quando as pessoas compram ou assinam o Globo, olha só o que elas estão ganhando. O Globo. O Globo. O Globo. O Globo. O Globo. O Globo. Muito mais que a melhor impressão. O Globo. O Globo. O Globo. A vida seguindo os estranhos caminhos do coração. Você acha que esse Tiogo vai mesmo assumir você? Kaique e Betina, irmãos em crise com o amor. Você nunca aceitou teu filho. E desde que o Júlio nasceu, você vem separando de mim. Vivendo as incertezas da paixão. Betina, eu não sei viver uma vida dupla com uma vida falsa. De corpo e alma, de Glória Pérez. A nova novela das oito, estreia amanhã. 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 Obrigado.